... mas que foi extremamente eficiente. E pro campeonato que o Cruzeiro faz, que é o mesmo do América, ó, vai! Olha o Gilberto, entrou pela área, recebeu, preparou, ajudou! Marcou, 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 marcou! Gol! Cruzeiro, outra vez, Gilberto, pra ampliar aos 45, pra fechar o jogo! É o quarto, é o segundo do Gilberto, 4 para o Cruzeiro, 0 para o América, um contra-golpe fatal! O Gilberto entrou pela área, fuzilou, Cavicoli tentou e não evitou! 4 para o Cruzeiro, 0 para o América, pra quebrar de vez o tabu do Independência! Pansiari! Foi o vacilo da defesa do América, e aí a bola caiu pra ele, Felipe Machado, viu um clarão, um buraco na defesa da equipe do América! Foi o suficiente, sabe pra quê? Pro Gilberto entrar, olhar o canto do Cavicoli, e bater na Jaguarão indefensável! Hoje é dia de gol, Cruzeiro! Hoje é dia de gol, tipo a gol! Que show em paz! Por fim! Acabal! Os vão moindos! Ex-yson! Coral! Equal! Ow! 清 bekommen! Cuí! рай! 2 vou!